Falando sobre Umbanda, o uso do fumo nas giras dos terreiros. Para entender melhor sobre tudo isso, acompanhe o vídeo até o final, após a vinheta. Entrando agora no assunto do uso do fumo dentro da Umbanda, esse assunto também é amplo, né? A gente tem um exemplo que temos que é o uso da fumaça. Fumaça do charuto, do cachimbo ou do cigarro. Eu vou entrar depois num adendo mais completo sobre o cigarro. Então, essa fumaça que passa por dentro do médium e sai para a áurea, daqueles que estão sendo baforados, mais ou menos essa palavra que a gente usa, essa fumaça serve para descarregar, para limpar, tirar, eliminar e afastar energias negativas no campo espiritual das pessoas, de todas elas. Então, todo mundo que está envolto dessa fumaça, mesmo que não foi soprado perto da pessoa, assim como numa defumação, elas ficam protegidas por aquilo, né? Então, como numa defumação, que existem várias ervas que têm força espiritual, no caso do fumo, né? É o próprio fumo que é utilizado como elemento de magia, de energia, junto com a manipulação da energia ectoplásmica do médium. Ou seja, parte da energia do médium se mistura com a fumaça e aí são feitas grandes purificações nos corpos dos assistidos. Se você é um apaixonado pela espiritualidade, se você gosta de vídeos e de informações relacionadas a estudos espirituais, vem com a gente, já vai deixando aí o seu like, vai comentando alguma coisa, compartilha com algum amigo. Conhecimento é sempre bom ser passado adiante. Se você já sabe muito, você se atualiza, é muito bacana esse caminho espiritual, a gente está sempre se renovando. Então, vem com a gente que você não vai se arrepender. Gratidão, eu conto muito com a sua ajuda. Vamos dar sequência no vídeo. O fumo também é um elemento utilizado para melhorar o transe. Até, já não sei quem conhece, mas existe algumas coisas chamadas roda de fumo, por exemplo, que as pessoas se encontram e usam através do tabaco. É roda de tabaco. Eu errei. É roda de tabaco. E através da roda de tabaco, onde eles se reúnem para poder fazer a utilização do tabaco, através de técnicas de respiração e alguns outros elementos, a pessoa consegue entrar em um transe muito mais profundo, percebendo coisas que você não perceberia em um estado normal de consciência. Entrando na questão do tabaco, a gente vai gravar um vídeo ensinando a pessoa a usar o próprio fumo. Então, o correto para um trabalho espiritual, em relação ao consumo de fumo, seria o cigarro artesanal, não aquele industrializado, ou seja, o cigarrinho de palha, onde você pode misturar no fumo da palha ali, alecrim, cravo, sálvia. Então, essas ervas misturadas com o fumo estão amenizadas nas propriedades que o próprio fumo tem e ainda intensificam a purificação do ambiente das pessoas. A gente vai gravar um vídeo ensinando como fazer. Confira depois no nosso canal. Gratidão a todos vocês que viram esse vídeo, essa audioaula. E sejam muito bem-vindos. Axé! 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 Axé!